Você está acessando o anúncio da manopla articulada, modelo C. Essa manopla lhe permitirá o uso de flashes auxiliares caso a sua câmera não possua uma sapata. O uso deste acessório é indicado para fotografia de eventos, pois a elevação do flash o mais distante possível da lente, fará com que as sombras se projetem para baixo e não paralelamente, e moldurando as pessoas e tirando a profundidade entre o primeiro e segundo plano. O uso do flash mais alto evitará o surgimento de olhos vermelhos, pois o flash não atingirá diretamente a pupila das pessoas fotografadas. Ainda para retratos, ao usar uma luz mais alta, teremos relevo no rosto, afinando os contornos. O suporte do flash é articulado, e isso permitirá que o flash seja mantido sobre a lente mesmo quando o fotógrafo estiver usando a câmera na vertical. Um acessório valioso que tornará o trabalho do fotógrafo muito mais fácil e prático. Veja nossos cabos de sincronismos para flashes universais e TTL, acessando os links no final deste anúncio. Nossos produtos estão cobertos por uma garantia de 90 dias para defeitos de fabricação. Agradecemos sua visita e esperamos poder atendê-lo da melhor maneira, entregando-o no menor prazo possível e pelo menor preço. Desde já a equipe de vendas da Causas 1-2-3 lhe deseja boas festas.